Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu estou aqui com essa fera Nathanael Camargo, meu primo, e ele já tem um currículo um tanto quanto extenso Desde os seis anos na área da música, envolvido no Ministério de Louvor A sua mãe, minha tia, é ministra de louvor, o meu tio é pastor de igreja Então trata-se de uma vasta experiência no campo musical Nathanael Camargo falará conosco através desse vídeo sobre a música na igreja Será que a música perdeu a identidade? A música cristã perdeu a identidade? Cristo continua sendo o centro nas músicas que são entoadas nas igrejas? O que você pensa sobre isso? Eu te convido a curtir, compartilhar, se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo pra você Agora roda a vinheta! Pastor Jean, fico muito honrado pelo convite Muito feliz mesmo em poder falar desse assunto que é tão presente Tão pertinente pra nós cristãos E colaborar nesse seu canal incrível que é o Minuto Escatologia Espero que você curta, compartilhe aí com seus amigos E que seja benção pra sua vida, pro seu ministério, pra sua comunidade, pra sua igreja Nós estamos enfrentando uma crise muito grande dentro da igreja Porque Cristo acabou perdendo o centro das nossas canções A gente percebe que nas próprias letras das canções é sempre pra preencher o ego humano Deus eu preciso disso, Deus faz de mim isso, Deus preenche a tal necessidade E a adoração do nome de Jesus acaba sendo secundária Infelizmente a gente precisa voltar à adoração com a intenção O salmista diz que nós devemos adorar a Deus com toda a nossa alma Isso está ligado à nossa intenção ao louvar a Deus Aquilo que vem de lá de dentro Por quê? Eu posso muito bem cantar letras maravilhosas que estão exaltando o nome de Jesus E não adorá-lo Porque não tem aquela intenção Ao mesmo tempo, eu entendo que o salmista Azaf disse lá no Salmos 47, versículo 7 Que nós devemos adorar a Deus com sabedoria, com inteligência O que que é? Entendendo aquilo que nós estamos professando Se realmente aquilo que nós estamos professando, aquilo que nós estamos cantando Condiz com aquilo que a gente vive Condiz com a centralidade da adoração, que é Cristo Se não está, a gente precisa reformar alguma coisa aí A gente precisa voltar à essência, que é Jesus E nós percebemos que no próprio culto, as pessoas elas vêm na necessidade de receber algo Então eu vou cantar porque eu vou receber algo Então eu vou fazer porque Deus vai me dar algo Eu preciso porque eu preciso ser curado Eu preciso porque eu estou com a minha alma doente Eu preciso que Deus cure minha alma Eu creio muito bem que onde Cristo está, milagres acontecem Onde Jesus está, a cura No nome dele, as pessoas serão curadas Ele mesmo disse isso Entendendo que a Bíblia fala que o louvor, ele atrai a presença de Deus Que Deus, ele passeia no meio dos louvores A igreja precisa acreditar nisso A igreja precisa entender que adorando a Deus Com a intenção de realmente exaltar o nome dele em primeiro lugar Ele vai se manifestar E o restante vai acontecer A cura que a igreja precisa vai acontecer O milagre que a igreja precisa vai acontecer A cura para a alma vai acontecer Entende? Jesus ele mesmo disse que ele está em busca Que o Pai busca verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Em espírito porque Deus é espírito e ele está em nós Então nosso espírito louva primeiro Tudo gerado por ele O espírito ele se manifestou em nós E nós o adoramos em espírito E em verdade eu creio que é uma relação com a intenção de todos os salmistas De ações de graça O termo já disse Ações Ações que geram louvor Eu adoro a Deus servindo Eu adoro a Deus orando por irmão Eu adoro a Deus cantando Eu adoro a Deus perdoando Porque isso daí faz parte do caráter de quem tem a mente E o espírito de Cristo A igreja ela precisa voltar A centralização de Cristo nas músicas O papel do ministro de louvor é levar a igreja à adoração O papel do ministro de louvor não é fazer do culto um show Não é mostrar que sabe cantar Não é mostrar que ele é bom em um solo de uma guitarra É entendendo que aquele solo de guitarra pode trazer cura e libertação para a igreja Como Davi fez Quando ele ia ministrar com a sua harpa para o rei Saul Entendendo que o baterista é um ministro do Senhor Entendendo que o tecladista ele é um ministro Não há separação O ministro, os beques e os músicos Todos somos ministros Crendo que as nossas ações musicais elas estão gerando louvor a Deus Tem a intenção de louvar a Deus O resto é consequência O resto é consequência Precisamos voltar na adoração direcionada para Cristo A igreja precisa entender isso O benefício do homem é consequência de uma vida de louvor É consequência de uma adoração reta De uma adoração íntegra De uma adoração com a alma De uma adoração intencional E com sabedoria Principalmente em espírito e em verdade Nós ficamos por aqui E o nosso objetivo é que a igreja volte A ter Cristo como centro da adoração Eu quero agradecer o meu primo Nathanael Que é diretor do Contraponto Música para eventos Eles são especializados em casamentos E você pode entrar em contato através do telefone Que está aparecendo aí na sua telinha E eu preciso que você compartilhe Que você curta esse vídeo Deixe o seu comentário De repente você tem uma sugestão Mas é muito importante É de grande relevância Que você compartilhe esse conteúdo E se foi importante também para você Acesse Contraponto Eventos Música para eventos Através do Facebook E também do Instagram Eu te encontro no próximo vídeo Um forte abraço